Epidemias e pandemias são um dos maiores perigos e inimigos da humanidade. A peste negra, por exemplo, tirou a vida de 75 a 200 milhões de pessoas lá na Europa. E isso aconteceu no século XIV. A varílda, por exemplo, nos atormentou por mais de 3 mil anos. A gripe espanhola fez mais de 40 milhões de vítimas. E hoje em dia temos a Covid-19 para enfrentar. Mas você sabe o que salvou as vidas de milhões de pessoas? E pôs um fim a várias dessas doenças? Você sabe o que impede que elas voltem e ataquem com força a humanidade de novo? A resposta é simples, né galera? As vacinas. Então já se prepare aí, galera, porque no vídeo de hoje iremos mostrar pra vocês a importância da vacinação. Contar a história e algumas curiosidades que vocês não sabiam. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume vai deixando logo o seu joinha. Deixa o joinha aí porque esse vídeo tá bem legal. E agora vamos começar. E que a verdade seja dita, galera. Quem não se vacina, coloca em risco não só a própria saúde, mas a saúde de todas as pessoas ao seu redor. Isso porque sem estar vacinado, você ajuda o vírus e a bactéria a circular livremente. O que pode fazer com que as doenças antigas voltem a aparecer. Mas no mundo de hoje, muita gente fica com dúvida e receio sobre as vacinas que temos disponíveis. Isso porque muitas informações correm por aí e grande parte delas são falsas. E aí que acaba criando aquela dúvida na cabeça da galera, né? A população fica se perguntando se as vacinas são seguras, se elas realmente são eficazes e coisas do tipo. Você aí sabe como elas funcionam? A importância delas? O que é fato? O que é fake? Então já pega a sua carteirinha de vacinação aí, se ajeita na cadeira, na poltrona ou na cama. Porque você vai sair do vídeo sabendo de tudo. Como falamos, vírus e bactérias são uma das principais ameaças à nossa saúde. Mesmo pequenininhos, esses vilões são devastadores. E sem um avanço da tecnologia e da medicina, não teríamos como combatê-los. Mas ainda bem que temos as vacinas. Pra quem não sabe, vacinas são em geral substâncias que estimulam nosso corpo a produzir defensores contra um vírus ou bactérias. Que são os famosos anticorpos. Os anticorpos são a nossa maior defesa contra esses tipos de invasores. Mas muitas vezes eles enfrentam inimigos novos e não sabem exatamente como agir. E é exatamente aí que entram as vacinas. Pois elas ensinam os anticorpos a lutar contra aquela bactéria ou vírus específico. E assim reduzem os males que eles causam ao nosso corpo. Geralmente as vacinas são produzidas a partir do próprio vírus, bactéria ou agentes causadores da doença. Tá, mas peraí então. Você tá querendo dizer que as vacinas injetam causador do problema dentro do nosso corpo? Mas isso não é pior? Isso não é perigoso? Não galera, porque quando esse agente é colocado através da vacina, ele está enfraquecido ou inativo. Ou seja, eles não têm força para causar a doença em si. Mas mesmo assim eles servem de exemplos para os anticorpos. Para que eles entendam contra quem eles estão lutando. E assim eles já ficam preparados. E aí que com esse conhecimento, eles criam defensores só para esse vírus ou bactéria. E se por um acaso, depois de vacinado, o seu corpo for infectado, não terá tantos problemas. Já que agora você tem um exército pronto para te ajudar. E isso de injetar o vírus enfraquecido, é apenas um dos métodos que existem. Pois existem outras opções, outros tipos, que não são melhores ou piores. Como por exemplo, as vacinas que usam a tecnologia do RNA mensageiro. Que ao invés de mandar um exemplo de vírus ou um vírus enfraquecido. Ele manda somente as orientações para que o organismo aprenda a se defender daquele inimigo. E sim galera, é seguro sim. Eu sei que você está se perguntando isso. E antes de circular por aí, as vacinas passam por um processo de avaliações muito rígidas. E elas só podem começar a circular depois de inúmeros testes. Quando está tudo ok. Sem contar também dos institutos que regularizam essas vacinas. Como no caso no Brasil, é a Anvisa. Então galera, vocês agora já entenderam basicamente como as vacinas funcionam. E agora vamos te contar de onde elas vieram. Tudo começou lá no século XVIII. Com o médico Edward Jenner. Que dedicou 20 anos da sua vida estudando para combater a varíola. A grande inimiga daquela época. A varíola, para quem não sabe, é uma doença viral grave. Que causa vários sintomas como febre alta, dores no corpo todo, lesões na pele. E pode até mesmo levar a pessoa a óbito. Então o estudioso Edward analisou as vacas e percebeu que elas também estavam com essas lesões na pele. Feridas iguais as da varíola humana. Só que ele notou que elas estavam mais leves. E aí que alguns anos depois ele reparou que algumas pessoas que entraram em contato direto com essas vacas infectadas. Acabaram ficando imunes ou mais resistentes à varíola humana. Foi a partir dessa observação que Edward então começou a fazer os testes. E chegou a conclusão que ao injetar uma versão mais leve e atenuada da doença na pessoa. Era criada uma barreira de proteção no seu organismo. E foi assim que surgiram as vacinas. Então foi graças a esses estudos e testes de Edward que a vacina foi criada. E em 1979, graças a essa descoberta, a OMS anunciou que a varíola havia sido erradicada. Ah, e pra deixar mais claro galera, antes da vacina da varíola sair, foram mais de 300 milhões de vítimas. Ou seja, a vacina veio pra salvar aí muita gente. Mas o mérito de acabar com esse vírus não foi só do médico ou da vacina, mas também da população. Isso porque todo mundo se comprometeu a ajudar, a tomar a vacina, a aumentar os costumes de higiene. E assim, diminuir a circulação da doença pra no fim, acabar de uma vez por todas com ela. E galera, esse só foi o começo. Porque depois desse caso, mais e mais estudos surgiram sobre as vacinas. E hoje em dia temos muitas vacinas disponíveis. Doenças como sarampo ou poliomielite eram consideradas verdadeiras vilãs. Fizeram muitas vítimas. Mas com a vacinação, chegaram a ser eliminadas aqui no Brasil. Porém, infelizmente, estamos vendo a volta dessas doenças. Sabe por quê? Porque nos últimos anos, tivemos uma baixa no número de vacinados. Isso quer dizer que menos pessoas estão se vacinando. E é por isso, galera, que é importante entender como as vacinas funcionam e a importância que ela tem para nós. Pra não cair em fake news, boatos falsos sobre elas. Pois na maioria das vezes, essas notícias que aparecem na internet acabam confundindo a nossa mente. Deixando a gente em dúvida, né? Sem saber se é confiável ou não tomar as vacinas. Então, pra poder acabar com várias dúvidas que vocês têm, vamos responder algumas perguntas frequentes. Principalmente a respeito do Covid. Então, a primeira pergunta que temos aqui é a seguinte. A vacina da Covid-19 é experimental? Não, galera, não é. Além das diversas vacinas de Covid-19 terem passado por vários testes, elas também foram aprovadas pelos órgãos regulatórios, nacionais e internacionais. Ou seja, elas não são experimentais. Essa daí já foi, então vamos pra próxima. A próxima pergunta é o seguinte. Se eu tomar a vacina da Covid e ainda assim pegar, quer dizer que ela não é eficaz? Na verdade, é eficaz sim. No começo, quando as pessoas começaram a pegar Covid, os casos de falecimento eram muito grandes e cresciam muito. Depois da vacinação em massa, do uso de máscara e do isolamento, os números de vítimas fatais caíram muito. Ou seja, pessoas vacinadas podem até pegar Covid, mas combatem a doença rápido e geralmente não tem maiores problemas. Ou seja, a vacina ajuda muito. Até porque o principal papel da vacina é justamente esse, evitar casos graves. Ou seja, não quer dizer que vacinado você não vai pegar o vírus. E sim que você fique mais resistente e com chances de pegar uma versão mais leve. Outra pergunta que fazem é pra quem serve a dose de reforço. A dose de reforço serve para trazer um aumento no número de anticorpos contra a doença no seu corpo. E essas doses de reforço servem como uma manutenção, para renovar a proteção do seu corpo. E além disso, no caso da Covid, que é uma doença viral nova, ainda há muitos estudos sendo feitos. Tem muita coisa a ser descoberta. E isso mostra a importância das vacinas, o quanto estamos evoluindo e ficando mais rápidos e melhores nisso. Então galera, eu acho que com o vídeo de hoje já ficou bem claro a importância das vacinas. Da higiene pessoal também, né? Algo muito importante. E outra coisa que você precisa ficar de olho é nas informações falsas que vemos por aí. E na dúvida do que confiar ou não, siga as orientações do seu médico. Ficando atento com os calendários de vacinação e tudo mais. Afinal, o que a gente aprendeu nos últimos anos é que todo cuidado é pouco. Bom, e esse galera foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais com o vídeo. Se você gostou, se inscreveu no canal e deixe seu like. Veja outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela ou aguarde o próximo que vai sair aqui no canal, beleza? Muito obrigado pela sua visualização. Ficamos por aqui. Isso tudo pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!